Música Meu nome é Antônio Carlos Zago, porque meu avô chamava Antônio Zago e meu pai Carlos Zago, aí pegaram Antônio Carlos Zago. Não, meu pai é de uma família de cinco irmãos, o único pé duro era ele, e jogava muito bem, jogava muito bem mesmo. Foi interrompida porque meu avô queria que ele trabalhasse, colher café, amendoim, algodão naquela época lá que tinha. Em 91, no título do São Paulo contra o Bragantino, uma chuva danada, a torcida do São Paulo ficou aqui. E meu pai, veio meu pai e meu primo, até meu primo, não, ele não está aqui, acho que já foi já. Eles vieram e assistiram o jogo aqui. E aí eu lembro que depois que a gente ganhou o título, a gente estava defendendo esse gol aqui no segundo tempo. Eu vim dar um abraço no seu telê, mas tinha muita gente, aí eu saí correndo e ele estava ali, no alambrado ali. Acabei abraçando com todos os torcedores, tudo. E aí, para voltar para São Paulo, eu coloquei ele dentro do ônibus e a gente voltou junto para São Paulo. E aí foi uma festa daqui até São Paulo, cerveja para tudo quanto é lado, telê lá no fundo até, no pagode com os caras lá. Foi do caramba. Eu acho que falando isso agora, é a imagem que eu tenho dele quando nós ganhamos o título contra o Bragantino aqui. E justamente é onde você treina, olha que interessante, é uma coisa que marca nessa vida. É isso aí, eu venho aqui e eu lembro muito dele, né, porque assim, eu falo, meu pai marcou muito mesmo, porque sou filho único, né, e meu pai era meu amigo, sabe, era o cara que eu brincava, que eu passava o dia. Então assim, eu até fico contente em poder estar aqui em Bragança hoje, que foi onde eu também conquistei o meu primeiro título importante, né, que foi o Campeonato Brasileiro de 1991. Eu venho de família muito humilde, né, graças a Deus eu tive uma educação impressionante por parte do meu pai, né, cometia alguns erros dentro de campo, mas fora de campo tem um coração do tamanho do mundo. E eu tinha muita vontade de vencer, né, de ser jogador de futebol, eu sonhava. Com seis anos tinha um paredão na minha casa, eu fazia os gols do Fantástico, assistia no domingo e na segunda-feira jogava bola na parede, cabeceava, saía, né, comemorando os gols. Então eu sempre sou apaixonado por futebol, sempre fui muito apaixonado por futebol. Dentro de campo eu cometi alguns erros que, né, talvez não deveria ter cometido, né, mas tantos outros jogadores também cometeram alguns erros ali dentro de campo. É que é uma coisa repentina que você se arrepende um segundo depois, né, não tem um jogador de futebol que não se arrependa de coisas erradas que fazem, que se faz dentro de campo. Tipo, às vezes de colocar a mão na bola, você já se arrepende e principalmente de coisas assim. Mas, é, não foi, eu não sou o único a ter feito isso, então, é, o importante é o que eu sou na minha vida particular e, e, e aquilo que eu tô podendo construir na minha vida novamente. Assim, na Copa de 94 eu tive uma fratura no rosto, né, é, no dia da morte do Ayrton Senna, 1º de maio de 1994. Foi num jogo contra o São Paulo, eu acabei levando um murro do Valber, que foi um puta de um zagueiro também, né, foi um cara que era piada o que ele fazia, né, do jeito que ele sabia jogar, veloz, se posicionava bem, talvez tinha um pouco de deficiência na bola aérea, mas é um dos melhores zagueiros também que eu vi jogar. Ele era muito brincalhão, era totalmente diferente daquilo que eu era. Foi uma discussão em campo e, se eu não me engano, ele foi, foi numa bola, ele passou, eu abri os braços, eu dei uma cotovelada, eu não lembro, e acabou pegando na boca dele mesmo e quebrou, ele tinha ponte, quebrou e caiu no chão. E foi aí que ele ficou maluco, né, mas assim, não foi nada pra, né, além do que poderia acontecer, é que pegou mesmo, quebrou a ponte dele e caiu. E veio e me deu um murro, a hora que eu virei ele me deu um murro. Eu falei, pô, os caras vão me pegar aqui, eu saí correndo e fui abraçar o Mazinho, né. Aí a hora que o Mazinho me olhou assim, puta, o que foi aí? E eu falei, ah, por quê? Ele falou, não tá fundo o teu rosto. E aí, o que eu fiz assim, já tava, tinha quebrado tudo por dentro, né. E eu aguentei até o final do jogo, faltavam 10 minutos também, né, pra ver se eu ia pegar ele, né, pra ver se apareceu uma oportunidade, não apareceu. Nossa senhora, dá uma sede. Mas passou, né, eu fui operado, fiquei 15, 20 dias, né, tomando sopa de canudinho. E aí, eu acho que um mês depois, até 35 dias, 40 dias depois, quando eu comecei a mastigar bem, eu fui numa churrascaria. E aí, eu cheguei pra almoçar, a hora que eu entro, quem tava lá dentro? Valber. Aí eu fui, até pedi desculpa pra ele, tudo, dei a mão pra ele na mesa, falei, cara, desculpa se eu fiz alguma coisa, né, se aconteceu alguma coisa entre nós, mas que morreu lá dentro também, aqui fora a gente tem que ter amizade. Naquela Copa, foram cortados dois jogadores, se eu não me engano, o Ricardo Gomes e o Moser. E aí, convocaram o Aldair, que não tinha sido convocado, e na minha opinião, o Aldair é um outro monstro. E depois, convocaram o Ronaldão, que tava jogando no Japão. Então, assim, talvez eu teria ido pra Copa de 94. Na Copa de 98, eu não sei o porquê o Zagallo não me convocou. Disseram que eu tive um atrito com ele na época da seleção, e foi mentira, isso aí não foi verdade, eu nunca discuti com ele. E acabei não tendo a oportunidade na Copa de 98. Pra Copa de 2002, eu fui praticamente convocado todos os jogos pelo Vanderlei. Comecei as eliminatórias, depois aconteceu o que aconteceu com o Vanderlei, veio o Filipão, fui convocado para o primeiro jogo, e depois acabei não sendo mais convocado. Antes desse jogo, o Filipão reuniu sete, oito jogadores que vinham sendo convocados todos os anos. E aí, perguntando se queria ir pra Copa América, porque a gente já vinha de anos desgastantes, né, sem férias, poucas férias, que até porque no ano seguinte teria o Mundial, e esses jogadores que ele tinha reunido ali, praticamente estavam no Mundial do ano seguinte. E eu, ele perguntou, eu falei, ó, eu não vou pra Copa América, porque tem meu pai que tá com câncer, né, tá na cama, e meu pai veio a falecer, dois meses depois, meu pai faleceu dia 14 de novembro de 2001. E aí eu falei, eu tenho meu pai que tá na cama, tudo, tá passando por esse problema, e eu queria ficar com meu pai. E aí, beleza, 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 a gente foi pra Uruguai, voltamos, passou, falou com todo mundo que iria convocar novamente depois. E nunca mais convocou, entendeu? Nunca mais me convocou. Então, assim, eu não fui convocado pra Copa de 2002, mas, ao mesmo tempo, eu pude passar um pouco mais com o meu pai, e eu acho que isso foi o mais importante, né. Depois da Copa de 2002 também, pra 2006, ficava um pouco difícil, eu perdi um pouco o gosto depois que meu pai faleceu, porque ele era o meu parceiro no dia a dia, né, e estava em todos os lugares que eu fui no mundo, ele sempre estava ao meu lado, e, assim, ficou faltando uma Copa do Mundo, né. Então, assim, eu espero um dia, quem sabe, talvez, poder disputar como treinador. Ah, o Edmundo tem uma personalidade, um caráter, né, como o meu também, né, no grupo, no dia a dia. Eu, né, o futebol praticamente foi a minha saída, como foi a saída para o Edmundo também. Eu, se não fosse o futebol, talvez, não sei, estaria na estrada, sendo caminhoneiro, porque meu pai era caminhoneiro, um tio meu também, ou carregando saco no Seasa, caixa no Seasa. Então, assim, a gente, o futebol foi a única saída, e a gente era uma briga por espaço, né, não só eu, ele, mas também tinha Roberto Carlos, Edilson, aí, né, no Palmeiras naquela época a gente tinha quatro, cinco grupinhos. Mas o importante é que quando chegava em campo, cara, eu, o Edmundo apanhava lá na frente e eu batia no cara aqui atrás, né, a gente se doía um pelo outro. Não sei se vocês lembram de um episódio que teve um jogo contra o São Paulo, que ele deu um murro no André Luiz, e eu fui o primeiro a pegar o Edmundo e tirar ele para o vestiário, senão os caras iam pegar ele mesmo dentro de campo. Eu fiquei praticamente, acho que seis, sete anos sem falar com o Edmundo. E aí, num jogo Roma e Fiorentina em Roma, meu pai era fã do Edmundo, meu pai era apaixonado pelo Edmundo, né, e meu pai ficava, pô, vocês não conversam, eu falava, pai, é um filha da puta, deixa ele para lá e não sei o quê, mas meu pai era fanático, e dava para ver que ele se transformava, nem eu ele olhava com aqueles olhos, que ele olhava para o Edmundo. E aí foi um jogo no Olímpico, Roma e Fiorentina. E aí o Edmundo do lado da Fiorentina e eu do lado da Roma, na Itália, que naquela época entrava junto, nem olhei na cara dele, nem olhou na minha. Aí, primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, eu venho saindo de lá e ele vem daqui. Aí deu certo que a gente foi chegando perto, aí um olhou para o outro, a gente deu uma risadinha, e aí fomos e demos um abraço, sabe? E aí conversamos depois do jogo, aí eu acabei indo para a Firenze, né, o Edmundo depois, quando esteve no Nápoles, ele hospedou o meu pai na casa dele em Nápoles. Qual foi o motivo que fez vocês pararem de se falar, você e o Edmundo? Nada, nada. Conjunto da obra? É uma coisa que não bateu no começo. Foi a religião, né? É, não sei, não sei, não deu certo, não casou eu e ele, entendeu? Eu no Palmeiras. Mas, assim, de novo, eu sempre considerei o Edmundo um dos melhores jogadores que eu joguei e que eu vi jogar em toda a minha vida. Só que não batia, eram gênios difíceis, né? E a gente não conseguia se relacionar bem. Mas o importante é que hoje, depois de velho, a gente tem um acudo de uma amizade. E dizem que aquele time do Palmeiras tinha muita briga no vestiário. Nossa senhora, muita. Chegava a ter porrada mesmo? Ah, de vez em quando saía. O Evair com o Edmundo, eu com o Edmundo, alguns empurrões, Goedio, Sousa. Nossa, saía sempre alguma coisa, tinha, né? Mas é difícil de você ver uma equipe como aquela, que quando entrava em campo parece que esquecia tudo. Tinha um negócio entre o Evair e o Edmundo ali na frente, que um, às vezes, não queria passar a bola para o outro, ou fazia de conta que não via e chutava no gol, e aí tinha uma reclamação. Mas do resto, era um time fantástico, né? Eram jogadores que tinham um profissionalismo muito grande. E o Vanderlei Luxemburgo? Como que ele ficava nessa história? O Vanderlei sabia conduzir bem isso aí até. Teve uma época que eu não lembro direito o que aconteceu. O Edmundo foi afastado, depois foi reintegrado de novo. Acho que o mesmo aconteceu com o Edilson e também o Edilson foi reintegrado, acabou sendo emprestado. Mas assim, não era fácil, não era fácil. Mesmo ele sendo duro como ele era, sempre aconteciam algumas coisas diferentes. Teve uma no Pacaembu do Edmundo Evair e outra no Morumbi, minha e do Edmundo. A gente chegou no vestiário e a gente se empurrou, um deu um soco, o outro deu um soco e aí chegou a turma do Deixa Disso, né? Aí o Vanderlei, não, solta os caras, solta os caras. E nós tínhamos o Zé Mário, lembra o preparador de goleiro? Pô, Vanderlei, não sei o quê. Aí os dois começaram a discutir também, entre eles dois. Aí a gente teve que entrar e separar os dois. Aquele dia, eu acho que foi o dia que eu lembro que teve a maior bagunça dentro do vestiário mesmo. Mas saía dali também, a gente fora de campo, se respeitava muito e tanto é que um clube que marcou uma história, sendo bicampeão paulista e bicampeão brasileiro. A discussão não era nem comigo, era com o Marcos Assunção. Se você pegar o vídeo do jogo direitinho, está ele brigando com o Marcos Assunção. Eu chego no meio dos dois, ele falando as coisas com o Assunção. E aí eu comecei a discutir com ele e foi, 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 eu dei uma cuspida na cara dele, né? Aí, beleza. Aí eu fui, passou tudo na televisão e eu fui julgado, né? Aí o advogado chegou pra mim e falou, ó, fala, vai lá, você tem que dar um jeito de falar que foi saliva que saiu da tua... Eu falei, mas como que eu vou falar? Como é que eu vou falar isso aí? Não tem como eu falar isso aí. Eu sei que eu fui, né, me defender lá no dia do julgamento, mas gaguejei pra caramba, levei quatro jogos, né? Beleza, levei quatro jogos, um mês depois, eu acho, eu ia no cinema com a minha família. E aí esse dia eu cheguei atrasado e tô comprando, eu falei pra minha esposa, ó, vai lá, compra as entradas que eu tô, vou comprar pipoca junto com as crianças. E aí toda hora que eu chego, que eu viro do lado assim, Diego Simeone, do meu lado. E aí eu olhei do outro lado, tava a mulher dele, eu falei, ó, com você eu não quero falar nada com você, eu quero falar com a tua esposa. Aí fui e falei, ó, você me desculpa por tudo aquilo que eu fiz, pelo gesto, se você quiser eu ajoelho aqui agora, eu faço, mas sabe? Ela falou, eu, assim, eu conheço você um pouco e eu conheço mais ainda o meu marido. Se você não tivesse feito aquilo nele, ele teria feito em você, então pode ficar tranquilo, né, que não tem nada. Eu conheci o Andrés, ele vendendo plástico e eu carregando caixa, né, no Ceasa em Campinas. Eu morei dois anos em Campinas, né, e meu pai trabalhava no Ceasa. O Andrés foi um dos primeiros também que me incentivou a tentar conciliar o trabalho com o futebol, né, e teve uma época que eu vinha treinar no Corinthians, eu pegava o ônibus em Campinas, vinha até o Parque São Jorge, treinava e depois voltava pra Campinas de novo e no dia seguinte de manhã ia trabalhar. Então o Andrés tinha um tio que era, ele era diretor da base, chamava Zé Maria e eu cheguei a fazer um teste no Corinthians. Não fiquei porque o treinador falou que eu era muito magro, mas assim, foi uma das pessoas que me incentivou no início da minha carreira, conhecia também toda a minha família. Então são 35 anos praticamente que a gente se conhece. E aí você teve aquela passagem como dirigente no Corinthians com o Andrés, né, aí de repente foi aquela passagem e depois você engata a carreira de treinador. Como é que ficou essa questão de ser dirigente pra você? Foi uma coisa que você acha que você tinha vontade, não tinha, aconteceu, enfim? Não, eu só aceitei a trabalhar como dirigente porque foi um pedido dele, né, de um amigo até no momento meio, no momento mais difícil da história do Corinthians. Meio não, né, no momento mais difícil da história do Corinthians. Até porque o presidente Marcelo Teixeira já tinha me oferecido mais um ano de contrato no Santos. Então a minha ideia era encerrar a carreira no Santos e fazer os cursos que eu fiz quatro anos depois, né, isso era 2008, eu fiz os cursos 2012, 2013 na Europa. Pra ser treinadora, meu pensamento era sempre ser treinadora, eu não me via atrás de uma mesa ali, né, o meu negócio sempre foi campo. Então assim, a questão de ser diretor no Corinthians foi a pedido, né, do Andrés. Uma experiência muito boa, acho que um trabalho, acho não, um trabalho muito bem feito, porque foi ali praticamente que o Corinthians se reestruturou. Eu lembro quando eu cheguei no primeiro dia no Corinthians como diretor, a sala de musculação era a mesma que eu tinha jogado em 1997. E isso foi 11 anos, né, depois. Aí a gente estruturou todo o vestiário, né, fizemos tudo ali dentro da fazendinha mesmo. E aí começou o projeto do CT. A primeira vez que eu fui com o Joaquim Grava, lá onde é o CT do Corinthians, hoje nós fomos de bota de borracha, porque era um brejo só lá, né, era uma lama só. Depois já fui ser treinador no São Caetano, né. Nove meses depois tive uma proposta do Palmeiras, acabei aceitando essa proposta do Palmeiras, que se fosse hoje não teria aceitado até pelo momento que vivia o clube também e pela pouca experiência que eu tinha naquela oportunidade. Mas assim, tudo é aprendizado, tudo é lição de vida, né. Você tem que ir sempre procurando tirar as coisas boas. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. E do Corinthians, na minha opinião, foi o começo para que o Corinthians fosse campeão mundial três, quatro anos depois. Recentemente, eu acho que na Fox, se eu não estiver errado, você deu uma entrevista dizendo que a sua saída do Palmeiras como técnico foi como uma facada nas costas. Por que isso? Porque eu fiquei sabendo que eles já tinham contatado o Felipão antes de me contratarem, entendeu? Então, eu acho que foi uma sacanagem comigo, né, que tem uma história linda dentro do do Palmeiras e foi feito por pessoas que eu conhecia desde a minha época, que eu era jogador, entendeu? Então, assim, eu também saí dali e o que eu prometi é que um dia eu volto para o Palmeiras para terminar aquele trabalho que eu comecei naquela época. A promessa está de pé, então? Está de pé. Eu pretendo um dia dirigir o Palmeiras porque é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, porque metade da minha família é palmeirense e não engoliu aquela história. Cara, se você quiser ser algo na vida, você tem que estudar, né? O jogador de futebol às vezes pensa que pode parar e virar treinador, pode parar, virar auxiliar, virar diretor e, na minha opinião, não é assim. Como vocês estudaram para ser jornalista, eu acredito que qualquer pessoa tem que estudar para poder almejar um cargo, uma profissão. Até para um ex-jogador poder ser comentarista na televisão, acho que ele tem que melhorar, ele tem que participar de alguns cursos, de alguma coisa. É duro o cara, depois de 36, 37 anos, estudar 4, 5 anos, né? Pô, é duro, mas tem que ter algum curso. Você não pode entrar despreparado em uma nova profissão. E quais são suas metas na carreira? Treinar na Europa? Se é isso, em quanto tempo? Treinar na Seleção Brasileira, em quanto tempo? Tudo é sonho, né? Tudo é sonho. E a gente sonha com tudo, né? Quem sabe um dia treinar a Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, já que eu não tive a oportunidade de ir como jogador, a gente tem que sonhar, né? Eu falo, a gente fala hoje assim, treinar um grande clube do futebol brasileiro, mas eu também tô num clube que tá ali perto, sabe? Eu sei que é difícil entrar nos grandes mercados, Espanha, Itália, mas assim, eu joguei na Turquia, dá para entrar, né? Para treinar um time da Turquia, da Ucrânia. Então a gente tem esses projetos e eu venho trabalhando em cima disso. Agora, e o Luchesco? Como que foi essa passagem sua, né? Lá no Leste Europeu, os cursos, como que foi esse aprendizado? O Luchesco foi meu treinador na Turquia, né? De 2002 a 2000 e... Dois anos e meio, praticamente, que eu estive no Bessiclas. A gente ganhou o Campeonato Turco, Copa da Turquia, a Supercopa. E o Luchesco é um amante do futebol brasileiro e de jogadores que saibam tratar bem a bola. E quando eu fui para a Turquia, eu estava num momento bom também da minha carreira, né? E aquilo que eu falei, eu sempre procurei jogar, sempre tratei a bola com carinho. E a gente criou uma relação de amizade. Quando eu saí, quando eu tive o convite da Roma para ser auxiliar na Roma, com o Zeman, que tinha sido meu treinador também na Roma, já tinha a possibilidade de um dia eu também passar um tempo com o Luchesco no Shakhtar. E o Zeman acabou saindo da Roma um ano depois. E aí o Luchesco praticamente me convidou e me pegou para que eu pudesse também aprender algumas coisas com ele. Vivenciar o dia a dia daquilo que é um grande clube do futebol europeu. Porque o Shakhtar é um grande clube do futebol europeu. Um clube que disputa a Champions League todo ano. E eu lembro que eu liguei nessa época para você com guerras, né? Isso, isso, isso. Lembra para o telefone, né? Como que foi conviver tudo isso, né? Você podia sair na rua, os jogadores saiam, como que era? É porque Donetsk fazia parte da Crimeia, né? E tinha os conflitos ali da Rússia contra os prós russos, contra os prós ucranianos. E aí começaram os conflitos. A gente não chegou a pegar mesmo, né, esses conflitos. Até porque, assim, o que aconteceu foi que para ir para o centro de treinamento nosso, a gente tinha que passar por duas barreiras. Os caras com metralhadora, lança-foguete e tudo nessas barreiras, a gente passava primeiro na ucraniana, depois na russa. E aí chegava no nosso centro de treinamento. Então foram dois meses assim. Teve uma manifestação numa praça perto de casa, aí morreram cinco pessoas ali. Mas a guerra, mesmo os conflitos, nós não pegamos. Porque eu lembro, meu aniversário é 18 de maio, eu saí de Donetsk dia 19. E dia 25 começaram os conflitos, entendeu? Por incrível que pareça, né, todos às vezes falam que o Bragantino tem a maior folha salarial da Série B. E não é, né? Nós somos a terceira ou a quarta, se eu não me engano, atrás do Curitiba, do esporte. Se eu não me engano, acho que tem mais um time ainda na nossa frente. Não sei se é o Vitória, né? Então, assim, eu acho que contribuiu mais em termos de estrutura, né? Porque você uniu o útil ao agradável. A estrutura que tinha no Red Bull com a cidade de Bragança, né? Com o torcedor, com uma casa praticamente que nós temos, né? Eu costumava dizer que o Red Bull, né? Vamos falar o Red Bull Bragantino. Então, nós não tínhamos, nós éramos um clube grande sem torcida, né? Tudo aquilo que tem de estrutura em geral do futebol em uma grande equipe do futebol brasileiro, nós temos no Red Bull. No Campeonato Paulista, nós não tínhamos uma torcida. Então, assim, a gente jogava no estádio da Ponte Preta e as pessoas que frequentavam o estádio eram amigos, parentes, né? Nós fizemos alguns jogos importantes no Moisés Lucarelli com 400, 500 pessoas, né? Conhecidos. Então, a partir do momento que você veio para Bragança, você tem uma casa, né? Você tem um torcedor, você tem a cobrança por parte da torcida, por parte da imprensa. Isso aí faz bem para qualquer jogador. E tudo aquilo que a gente fez na Série B também cooperou para que a empresa investisse mais ainda. E é o que a gente espera nos próximos anos. E é muito diferente o tratamento que a empresa dá para o jogador, para a comissão técnica, em relação, em comparação com os outros clubes, os clubes tradicionais. Você sente muita diferença disso? De estrutura até, de relação trabalhista? De tudo, né? A relação é totalmente diferente de um grande clube. Por que você não tem os conselheiros do dia a dia, que às vezes aparecem nos centros de treinamento? Aqui a gente tem praticamente o Thiago Escuro, que é o diretor, o presidente do futebol no Brasil. Depois tem o treinador e as pessoas que trabalham, que auxiliam, como em outro clube qualquer. Então você não tem uma pressão no dia a dia por parte das pessoas que estão dentro do clube. Você tem mais tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. E aqui tem toda a estrutura que tem em uma grande empresa. Você tem parte dentária, plano de saúde, pagamento duas vezes por mês. Tudo aquilo que você precisa, os caras estão dispostos a te auxiliarem. Então é uma tranquilidade. Você só pensa em fazer o seu trabalho, que é o futebol, que é aquilo que nós estamos fazendo até agora. O grande clube de futebol, você sabe bem, tem torcida. E Red Bull, o Bragantino, tirando o Bragantino, uma pouca torcida. Eles não estão preocupados com o número de torcedores. E sim com esse planejamento, essa estrutura e títulos. É isso? É, e também revelar jogadores das categorias de base. Isso aí é uma política que eles têm desde que nasceu praticamente o Red Bull aqui no Brasil. Investem muito nas categorias de base. Nós tivemos aí no último ano, dois jogadores foram para o Salzburg. Temos quatro, cinco jogadores que estão já jogando no profissional. Já jogaram vários jogos nessa Série B. E para o ano que vem a gente tem mais uns que nós estamos de olho, que nós estamos acompanhando. A Série A é um campeonato super difícil. Na minha opinião, é o campeonato mais difícil do mundo. É um dos campeonatos mais difíceis, junto com a Premier League, talvez. Porque são 10, 12 grandes equipes. A cada rodada você tem que matar um leão. Não tem jeito. Então o que a gente espera primeiro é qualificar mais ainda o elenco para o próximo ano. Nós já tivemos uma reunião, foram traçados os objetivos para o próximo ano. Queira ou não queira, nós chegamos bem na Série A. Mas o mais importante é se manter, até porque o Bragantino são 20 anos que não disputam uma Série A. Então é uma equipe nova ainda na Série A. E aí se der para brigar por uma Sul-Americana, a gente vai tentar. Até porque seria importantíssimo logo no primeiro ano de Série A você jogar uma Sul-Americana. Bom, eu acredito que dá para você jogar futebol e ao mesmo tempo não levar contra-ataques, não se expor tanto para o adversário. Isso nós fizemos na Série B, que é um campeonato inferior ao da Série A. As vezes a gente aqui no Brasil, a maioria das vezes que a gente conversa, as vezes você joga com três zagueiros, todo mundo pensa que você é retranqueiro. E as vezes com três zagueiros você pode soltar mais os laterais, você pode ter dois volantes que cheguem mais um pouco na área. Depende tudo daquilo que você tem como filosofia de jogo. E o que a gente espera é jogar um futebol bonito. Eu acho que o jogador tem que ir para campo e se divertir. Aquele negócio de eu roubar a bola, que os caras falam hoje dar a bola para o adversário, não passa na minha cabeça. O futebol não mudou tanto daquilo que era há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Mudou a intensidade. Mas algumas coisas que eu falo para os jogadores. Primeiro o goleiro tem que pegar com a mão, se não, para mim, primeiro tem que agarrar. Depois vamos jogar com os pés. O zagueiro tem que ser firme lá atrás e depois jogar. Lógico que é um treinador experiente, dirigiu grandes equipes do futebol brasileiro. Eu vi um programa esses dias aí dizendo que esse Flamengo de hoje é melhor do que o Flamengo de 82. Aí os caras estão querendo bater no Zico, no Adilho, no Andrade, no Leandro, que foi um dos melhores laterais que teve no futebol brasileiro. A gente não pode pisar na história de um clube como fizeram há algum tempo atrás. Eu acho que você tem que olhar bem aquilo que esses jogadores faziam, né? Para poder comparar com os jogadores de hoje. Nós tivemos uma seleção que não ganhou um título, que foi a seleção de 82, que encantou o mundo. Nenhuma seleção ficou marcada por não ter ganho um título como a seleção de 82. Então ninguém está inventando futebol hoje. Eu acho que ele tem umas ideias boas. Pegou uma equipe com grandes jogadores, soube encontrar a posição desses jogadores em campo. Aqui no Brasil foi uma surpresa o Gerson jogando de volante. Mas ele ficou emprestado na Fiorentina no ano passado, que na minha opinião é o melhor volante que nós temos no futebol brasileiro hoje. Já merece ser convocado para a seleção brasileira. O William Arão cresceu. O Rodrigo Caio, na minha opinião, sempre foi o melhor zagueiro que nós tivemos aqui no futebol brasileiro. Está tendo mais tranquilidade para trabalhar no Flamengo. Então, assim, são grandes jogadores também. Ele encontrou a posição certa desses jogadores. Faz com que os jogadores estejam motivados, que é o mais importante. E deu no que deu, né? Ganhou o título brasileiro, ganhou a Libertadores jogando... O pior jogo do Flamengo no ano foi contra o River, mas final você não joga, você ganha. E o Flamengo ganhou. Você falou de comparação desse Flamengo com o Flamengo do Zico. Comparando esse Flamengo com o Palmeiras de 93 e 94, quem jogava mais? É uma briga boa. Talvez naquele Palmeiras de 93 e 94 sobressaia um pouco mais a individualidade, né? Não era tanto o jogo coletivo como talvez eu tive no São Paulo em 91 e 92. Era um jogo mais coletivo. Você não tinha tantos jogadores bons individualmente, mas coletivamente o São Paulo tinha um jogo mais bonito. Talvez, assim, no Palmeiras de 93 nós tínhamos o Edmundo, que não tem comparação, talvez, com os jogadores que tem no Flamengo hoje. O Edmundo, na minha opinião, foi um dos dez melhores jogadores que nós tivemos aí nos últimos anos. Porque o que ele fazia era brincadeira. E nós tínhamos o Evair como centroavante, né? Que marcou uma época praticamente. O Edilson, depois tinha o Rivaldo, que chegou no ano seguinte. Então é difícil você fazer uma comparação, né? Eu sei que as duas equipes marcaram história, cada um dentro do seu período. Os jogadores, talvez antigamente você tinha... As outras equipes ofereciam uma maior dificuldade para você, porque talvez nós tínhamos melhores jogadores aqui no futebol brasileiro em geral. Mas, assim, aquele Palmeiras apresentava um futebol bonito, como talvez o Flamengo de hoje apresenta também. A gente acha que não pode lutar contra a globalização, né? O treinador brasileiro sempre teve mercado fora, na Arábia, no Japão, nos Emirados, na Europa. Trabalharam grandes treinadores, né? Carlos Alberto Silva, Jair Pereira, se não me engano, Paulo Autuori, Felipão foi o último. O Vanderlei Luxemburgo teve no Real Madrid. O que eu acho é assim, em relação aos brasileiros irem para fora. Por exemplo, nós tivemos aí, um ano, dois anos atrás, brasileiros que foram para a Arábia. Com três meses, apareceu uma proposta aqui do Brasil. Os caras abandonaram lá e vieram para cá. Aí fecha o mercado para quem quer ir lá, né? Aí você vê um português que vai trabalhar na Arábia ou um argentino que vai trabalhar na Arábia, ele fica os dois anos de contrato. Só se aparecer alguma coisa exorbitante para ele poder sair de lá. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ser um pouco mais profissional, né? Nós temos dois grandes treinadores estrangeiros no Brasil, que é o Jesus. E, na minha opinião, o Sampaoli com um trabalho melhor do que o Jesus. Porque o Sampaoli não tem os jogadores que o Jesus tem, né? Se você pegar no início do ano, ninguém colocaria o Santos na Libertadores para o próximo ano. O que eu vejo, às vezes, é a análise, que é um pouco mais de paciência. A imprensa talvez tenha um pouco mais de paciência para analisar os estrangeiros. E não tem essa paciência para analisar os brasileiros, entendeu? Porque dos estrangeiros, o cara fala, o Jesus abriu não sei quem, colocou não sei quem para dentro. E aí, quando um brasileiro faz isso, não é, como falam, não é marcado, né? As pessoas não falam, só falam das coisas ruins que acontecem. Então, eu acho que tem que ter a mesma análise em relação aos estrangeiros também. Nós hoje temos os cursos aqui no Brasil, já hoje, podemos dizer que são compatíveis com os da Europa. Mas, assim, a nossa classe, eu acredito, que vem melhorando nos últimos anos, né? O Thiago, com um puta de um trabalho no Atlético Paranaense. O Renato foi para o Grêmio, se eu não me engano, são três anos, três anos e meio no Grêmio. Queira ou não queira, o Mano foi mandado embora do Cruzeiro há seis meses, um ano atrás, mas tinha feito um excelente trabalho no Cruzeiro. Eram dois anos, dois anos e meio que ele estava no Cruzeiro. O Roger é um treinador também que tem uma ideia muito boa em relação ao futebol. Então, a gente vem crescendo, na minha opinião, a gente vem melhorando. É que falta, às vezes, ser um pouco mais valorizado a nossa classe.